Bom, poucas pessoas conhecem o Simple. Pra quem não conhece, é um dos maiores jogadores, entre aspas, um dos maiores jogadores do cenário de CSGO ou do CS2, né? Ele pelo menos foi do CSGO. Agora, atualmente, um dos maiores do cenário está sendo o Donkey. A promessa do CS2 é o Donkey. Muita gente não entende a jogabilidade que esse rapaz, esse jovem rapaz Donkey está tendo. Mas o Simple não fica pra trás, ele ficou um tempo fora do competitivo, fora, né, assim. Jogando outras coisas, ou nem jogando, tava de férias. Agora ele voltou e trouxe algumas configurações pra gente. Pra quem não sabe e tem algumas dúvidas sobre o Donkey, eu postei um vídeo recentemente mostrando a CFG completa desse cidadão, mano. Então, se você quiser ver alguns conteúdos desse pré-nacionado, quando acabar esse aqui tem outro pra você, tá bom? Bom, como eu tava falando pra vocês, o Simple é um dos maiores jogadores, atualmente, de competitivo no CS2. E, bom, como vocês viram aí, o Simple, né, no dispense apresentações, ele é um ucraniano. E o que que acontece? Eu descobri a mira dele, o ViewModel dele, e desta vez eu vou testar. No próximo vídeo, se eu gostar muito, muito dessas configurações de mira, ViewModel, eu vou tentar fazer a configuração completa dele e vou liberar uma CFG pra vocês. Então, acompanha esse vídeo aqui, que eu vou liberar pra vocês essa mira aí, e vocês vão me dizer se eu tô jogando bem com ela, se eu não tô jogando, se eu tô jogando bem com o ViewModel dele, se eu tô jogando bom com o ViewModel, comenta aqui abaixo. Aproveita pra deixar o like também, se caso você for novo por aqui. Meu sonho é bater 100 mil inscritos, se você se inscrever, vai tá me ajudando em mim, tá? Aproveita pra deixar o like também, se inscrever, vai tá me ajudando em mim, tá? Centro não dá mais pra atuantes. 10 esforços da ser restaura. Seu 4 campos e o tapete último. Tinha um Miá do meio, velho. Tinha um Miá do meio lá no campo. T-4, meio. Tinha um Flávio. Tinha um Flávio. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas US$ 2? Sim, o canal DNX com parceria do Keydrop está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando que quanto mais você deposita, mais chances você tem. E jogue com responsabilidade, o Keydrop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então boa sorte a todos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL